Tem que ser só pra quem tem toque, que não tem valeu Achei que eu te controlo é a área, nem todos são nossos Quem é você pra uma pontadeira, os KMS que é bem daí 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 Gente que a mão solta a partida, no momento eu tô respirada No microfone sempre a dar Picos a Yem, number one, people relaxa Não se interessa, eu sou tua dica, você dança Isto não é conto de paga, sei que tu estás deslevantada Contada, sou a batucada, pra tu não ser a facanhada Que é bem daí, é tipo cantor, e gasta a mão pra chuva, pra console Isso é só pra quem tem toque, que não tem valeu Achei que eu te controlo é a área, nem todos são nossos Viva, cantor é a área, nem todos são nossos Quem é você pra uma pontadeira, os KMS que é bem daí Quem é você pra uma pontadeira, os KMS que é bem daí Os KMS que é bem daí Os KMS que é bem daí Só de volta na área, morre dos amassados Deixando a nova dança, mas o pai tão agressivo, como isso vem As rimas são busculhados, mas é estruturado, ficando Saber o bem na crenha, tão bem poder Porque na vida tem várias partes, que muitos da cena são capazes Inclusivamente os rapazes são do manho, não de maldade É pesada, se guarda maldata Tem que estar no tempo, não pra mim, mas creio que não há igual a mim Eu sou o presidente do estado maior Vou fazer dançar, seja lá quem for Me lembro, me cheiro o bumbum Ando louco e é muito mau, como em tipo, niga, liga, uau Conturado, manda a bala, porque o estado maior é quem fala E se é só pra gente, então, eu disse que não tem valer Vá chico de controle área Viva! E todos são nossos Viva! Controle área Viva! E todos são nossos Viva! Quem é você pra uma puta dedo? Os KMS que é bem daí 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 Passo o que gosto e gosto o que faço E quando faço não me estresso E se me estresso, não me peço Todos a dinara e vou bozar E o que? E o que? E a encada e vou pecar Com o teu filho E não me encaram como desafio Eu vou show Se bem daí É que vai dar show Animação e liberação Respeita minha vocação Ele tem bem Eu pra dançar E a batucada vai te cuia E se é só pra gente, então Eu disse que não tem valer A chico de controle área Viva! E todos são nossos Viva! Controle área Viva! E todos são nossos Viva! E você pra uma puta dedo Os KMS que é bem daí Quem é você pra uma puta dedo Os KMS que é bem daí Os KMS que é bem daí Os KMS que é bem daí E se é só pra quem tem todos que não tem valeu Achei contigo em cantor é área, viva! Nem todos são nossos, viva! Cantor é área, viva! Nem todos são nossos, viva! Quem é você pra uma pancadelo? Os p.m.s que é velha aí Quem é você pra uma pancadelo? Os p.m.s que é velha aí Os p.m.s que é velha aí Os p.m.s que é velha aí